O projeto Tive Checket é um projeto multidisciplinar que pretende desenvolver um casaco bombeiro inovador, que confira um maior nível de proteção, neste caso combinando diversos tipos de materiais diferentes, soluções novas, que são otimizadas utilizando ferramentas numéricas. O consórcio é constituído pelo CECC, CENTE e CITEV e uma especial participação da Escola Nacional de Bombeiros. Na minha opinião é um projeto bastante inovador, bastante promissor, dado que aborda um triângulo muito interessante para a atividade do bombeiro. Associar a inovação, a segurança e o conforto do bombeiro é algo que devemos estudar e implementar e sendo um produto e um estudo português irá de certeza orgulhar o país e os bombeiros. O CECC desenvolve modelos matemáticos que permitem avaliar o desempenho, neste caso, do casaco, novas soluções, novos materiais, para diversos tipos de ambientes e tempos de exposição. As ferramentas numéricas, qual é a vantagem que apresentam? É o facto de, ainda antes da construção do primeiro protótipo, conseguimos combinar diversas soluções, diferentes materiais, avaliar diferentes atividades e o que é que isso implica quando ele estiver a utilizar o protótipo, tudo isto antes da construção dos primeiros protótipos, das primeiras testagens. O principal foco do CENTI neste projeto passa pelo desenvolvimento de uma estrutura multicamada com base na otimização de diferentes materiais inovadores. Inicialmente, o CENTI começou pela procura de materiais que fossem possíveis de incorporar nesta estrutura multicamada, de forma a maximizar a ergonomia e cumprir os requisitos do equipamento de proteção individual procedemos também à caracterização dos diversos materiais, nomeadamente à avaliação da sua degredação térmica, resistência térmica e resistência evaporativa. Estão a ser desenvolvidos acabamentos funcionais, nomeadamente revestimentos para melhorar as propriedades de gestão térmica destes materiais, como revestimentos de reflexão da radiação térmica. Em forma a complementar à radiação, temos também a absorção de energia por parte dos materiais de mudança de fase. O CITEB é responsável pelo design e desenvolvimento da solução inovadora. Neste momento, estamos a estudar a integração dos materiais que estão a ser selecionados e que nos parecem mais promissores. Estamos já a fazer as primeiras provas de conceito do colete. Estamos a estudar, em simultâneo, a integração na localização mais adequada para já em termos de casaco, do EPI, quer seja o EPI florestal, quer seja o EPI para o combate ao incêndio urbano. Em simultâneo, estamos também a testar e a escutar a opinião da comunidade dos bombeiros relativamente a esta possível solução e a fazer já ensaios laboratoriais. Pretende-se uma solução, uma solução inovadora, que vai permitir o melhor desempenho no combate ao incêndio e de que forma vamos ter uma barreira adicional, utilizando materiais de mudança de fase que vão permitir absorver o calor que vem do incêndio, protegendo o bombeiro. Ao nível do vestuário e de equipamento de proteção individual do bombeiro, as maiores dificuldades nesta área prendem-se com o stress térmico a que o bombeiro está sujeito, não só pelo trabalho que exerce, mas também pela exposição, nomeadamente à radiação, à temperatura, e também o facto de estar totalmente equipado com o aparelho respiratório prejudica a sua mobilidade e também o seu conforto no desempenho da função. Portanto, penso que esses três serão as maiores dificuldades a abordar, o conforto, a mobilidade e o stress térmico. O objetivo, na minha ótica, será que consiga reduzir a transferência de calor para os bombeiros e, em simultâneo, que consiga também reduzir o processo de transferência de umidade, nomeadamente do suor do bombeiro, e assim promover também uma redução da desidratação do bombeiro. Com esta inovação, pretende-se assim desenvolver um casaco de bombeiro que aumente a proteção do bombeiro, mantendo sempre o foco no conforto. Legenda Adriana Zanotto